Vamos começar com uma história exclusiva. A Karina e o Juscelino estavam de moto ali na Avenida Brasília, sentindo Ibiporã, quando no final de semana, olha o que aconteceu, em pleno Domingão. Você tá vendo aí, ó, os dois foram atingidos, eles estavam numa moto. Perceba só, não dá pra ver o exato momento do choque, ó. Eles já aparecem rolando na pista. E o carro vermelho que passa ali, ó, é o carro responsável por esse acidente. Quer ver? Vem comigo aqui, por favor, Diagão. Vamos mostrar aqui pra você, pra você entender, ó. Esse carro aqui, ó. Solta de novo a imagem, Carol, devagarzinho pra mim aqui. É aqui, mais ou menos, que vai acontecer o atropelamento. Que o carro vai bater contra a moto, ó. Eles caem, eles vêm rolando, e o carro foge como se nada tivesse acontecido. Ele vai embora. Como se ele tivesse atropelado, sei lá, um saco de lixo, um pedaço de madeira, alguma coisa que tivesse caído na pista. Os dois agora estão feridos. Você tá vendo aí? Gente, o Cimei comentava aqui nos bastidores. Isso deve arder de um tanto, né? Esses ferimentos que ela tem. O Padilha aqui, que já tava acostumado a cair. Toda semana se ralava de moto aí. Teve uma vez que ele ralou um pouco mais aqui no... No ombro, gente. Aqui no braço. No cotovelo. Gente, é desesperador. É, fora o risco de uma infecção, alguma coisa. Então, os dois agora querem o quê? Que a justiça seja feita. Vamos lá. Tem algum elemento de que esse atropelamento foi proposital? Não. Ninguém tá dizendo que esse motorista teve a intenção de atropelar os dois. A Karina e o Juscelino. Não. Até aí não é crime. Você pode, de repente, mudar de faixa. Pega um ponto cego do retrovisor. Não discute se atropela. Isso pode acontecer. Agora, não parar pra prestar socorro. Você derrubou duas pessoas de uma moto. E você vaza. Como se nada tivesse acontecido. Isso é inacreditável, né, gente? Omissão de socorro é crime. Meio de 10 é com essa história que a gente abre o balanço. Desta quarta-feira, vem comigo, é exclusivo. É aqui na RIC. As marcas do acidente estão pelo corpo todo, da Karina e do marido dela, o Juscelino. Eles sofreram um acidente de moto no último domingo. Na imagem da câmera de segurança, é possível ver quando um carro vermelho acerta a moto do casal. Os dois caem na pista e o motorista foge em alta velocidade. O acidente aconteceu aqui na Avenida Brasília, bem próximo ao cruzamento com a rua Aguaporé. Um instante foi flagrado pela câmera de segurança de um estabelecimento comercial que fica bem aqui em frente. Com essas imagens em mãos, o casal espera agora conseguir identificar a pessoa que causou o acidente. Foi tudo muito rápido. A gente só viu a cor do carro só. Ele bateu na traseira da moto e foi embora. Eles vinham trafegando ele pela pista quando ele tentou ultrapassar e acabou acertando você. Ele foi tentar ultrapassar, mas estava muito em cima da gente. Acabou batendo e deixou a gente largado lá. Nem fez esse motorista, nem fez menção de parar, de prestar um socorro? Não, nada. Foi embora. Achou que abandonou lá. Achou que não era um nada, né? Triste isso. Vocês ficam também avontados com isso, né? Não, com certeza, porque a gente estava no limite permitido. Ele estava aos 100 por hora e acha que pode, né? E a gente que estava certinho que está pagando agora. Karina quebrou o tornozelo e teve muitas escoriações pelo corpo. As lesões são queimaduras causadas pela queda no asfalto quente. Já Juscelino trincou o osso do ombro e também ficou com várias escoriações. Os dias de recuperação têm sido de muita dor para o casal. Então, eu quebrei o tornozelo, as escorações, né? E dói pra caramba. O ombro não fraturou nada, mas por causa de rolar na pista e as pancadas, dói tudo. O asfalto estava muito quente na hora e acabou machucando muito sua pele. Muito é queimadura de primeiro, segundo grau, porque estava muito, muito quente. E é insuportável a dor, insuportável. Só quem sabe que é cair no asfalto é doloroso. Juscelino, ainda muito abalado com o acidente, tem dificuldades até para falar sobre o caso. Foi aquele susto e caímos e acabou. E na hora, o que vocês pensaram ali no momento, né? Que machuca, que fica todo aquele desespero do momento do acidente? É complicado. Bem complicado. Ainda está bem abalado com esse acidente. Por que você acha que é difícil até de falar? Para o casal, o que piora a situação foi a covardia do motorista que provocou o acidente. Apesar de ter percebido o que fez, o condutor fugiu sem olhar para trás. Dá para fazer o boletim de ocorrência e a gente queria que ia achar ele para ele pagar o que ele fez. Porque não é o certo. Isso não é coisa de humano fazer. Achar que a gente não é um nada que largar lá e ir embora. Não é assim. A gente precisava de ajuda. Ele podia ter parado, mas ele não quis. Então, a gente tem que achar ele para ele pagar o que ele fez pela justiça. Para ele não fazer isso de novo com outras pessoas. O Dura que por essa imagem... Alguém consegue aí, Diego? Alguém consegue saber que carro é esse? Eu não consigo saber. É, todo mundo estava discutindo lá também na nossa central técnica ali. Porque não dá para saber exatamente qual é o modelo do carro. Esse carro vermelho, tá? Que está aí atrás. Nem o casal sabe, porque no momento que teve o impacto eles acabaram caindo. Esse carro vermelho que está atrás do branco aí, que provocou o atropelamento no final de semana ali na Avenida Brasília, tá? Eles estão sendo procurados. O dono do carro, o motorista, não sei se era ele que estava dirigindo ali, tá? Mas ele tem que ser responsabilizado, porque eu repito, omissão de socorro é crime. E eu torço para que a Karina e para que o Juscelino fiquem bem. Meio dia e 15.